Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Você que fez O poder não vai me roubar O time é que te engarra a terra A força tem você chorar Sou eu, sou eu, sou eu 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 Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu